No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do Playstation, o console que veio pra ficar. Antes de iniciar o vídeo gostaria de fazer um super convite a você que está nos assistindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, só fazendo assim você vai receber notificações de vídeos novos. Não esqueça de deixar o seu super like, ele é bem-vindo aqui no canal, tamo junto. A marca Playstation é uma das mais importantes na história dos games. Ao longo de sua trajetória, muitos games aprenderam a amar os consoles feitos pela Sony. E agora depois de muitos anos no mercado dos games, podemos dizer que a Sony sem dúvida alguma é a líder no segmento. No início da década de 90, a indústria de games crescia a uma velocidade nunca antes vista. Mesmo com a geração de 16 bits tendo sido lançada no bienio 1990 e 1991, No fim de 1993, as grandes potências no mercado já discutiam quais rumos seguir. E os jogos com gráficos em 3D eram uma tendência natural. Foi neste momento que a Nintendo procurou a sua conterrânea Sony para iniciar o desenvolvimento de um novo console. Não demorou muito para que os ânimos e as ideias entrassem em conflito. A Sony apostava que o futuro da mídia física nos games seriam CDs rum, uma maior capacidade de armazenamento, além de serem mais fáceis de trabalhar. Já a Nintendo acreditava que ainda era muito cedo para abandonar os cartuchos. Neste momento, a parceria das empresas foram desfeitas e a Nintendo iniciou a produção do seu sucessor do Super Nintendo, o Nintendo 64. Quanto a Sony, com a tecnologia em mãos, sem um comprador em potencial, tomou a arriscada decisão de entrar na guerra dos consoles. O Playstation conhecido PSX ou PS One chegou às lojas japonesas em dezembro de 1994, ainda concorrendo com os consoles da geração anterior. Foi apenas um ano depois, em setembro de 1995, que a produtora finalmente chegou ao ocidente. Os primeiros jogos não eram empolgantes e tinham grandes dificuldades em adaptar todo o potencial do aparelho. Mas isso não afetou suas vendas, que foram acima das expectativas da Sony. Com seu principal concorrente, o Nintendo 64, chegando às lojas apenas em 1996, o Playstation teve um bom tempo para conquistar os jogadores. Mesmo ainda sem saber, causou duas revoluções no mundo dos games, o memory card e o seu controle dual stick. Embora o memory card não fosse exatamente uma novidade nos games, foi a primeira vez em que ele foi visto como algo fundamental pelos jogadores, passando a ser vendido junto com o console, na maioria dos países, algo que dificilmente aconteceu no Brasil. Já o dual stick foi uma revolução silenciosa. Mantendo seu desenho nos seus sucessores do console, o controle lançado com o PS One influenciou praticamente todos os criadores desde então, seja o GameCube da Nintendo, ambas as gerações do Xbox da Microsoft e até mesmo portátiles como o Nintendo 3DS, com seu formato ergonômico, duas alavancas e quatro botões no topo. É sem dúvida uma das grandes contribuições da Sony para toda a indústria dos games. Com jogos como Final Fantasy, Metal Gear Solid e Tomb Raider, o Playstation foi o vencedor de uma acirrada guerra de consoles contra o Nintendo 64, que tirou de uma vez por todas a cega do ramo de hardware. Em 2000, o console passou por uma reestilização, passando a ser chamado oficialmente de PS One, mas os olhos do mercado já estavam voltados para o seu sucessor. Quando o Playstation 2 chegou às lojas no fim de 2000, a promessa era de um grande avanço e uma revolução na forma como os jogadores se relacionavam com os seus consoles. Além de rodar filmes em DVD, se tornava o centro da sala. O console iria inaugurar a era online. Mas na verdade, é que o Playstation 2 acabou se destacando mesmo naquilo em que foi criado para fazer, rodar jogos, e fez isso como nenhum outro. Com a chamada geração 128-bits, a Sony tinha como desafio manter a liderança que alcançou com o PS One, e para isso investiu em uma série de jogos exclusivos, como a série de Final Fantasy, Tomb Raider e Gran Turismo, além de nomes fortes como GTA, Winning Leve, atual Pro Evolution Soc e a série esportiva da EA. A verdade é que logo nos primeiros anos, a liderança da Sony no mercado já estava consolidada. Com o Xbox da Microsoft tendo dificuldade em atrair jogos exclusivos, e com o Gamecube mostrando um claro erro calculado da Nintendo, para ser gentil, a principal concorrência do Playstation 2 era os próprios PCs. No Brasil, o console também foi de longe o mais popular, e para isso teve uma ajuda inesperada, a pirataria. O Playstation 2 foi a era de ouro para os comércios de jogos piratas no país. Em cidades como São Paulo, era possível encontrar bancas vendendo jogos a R$ 5 ou R$ 10. Em cada esquina, foi esta mesma facilidade que fez com que o console se tornasse um grande sucesso, em outros mercados emergentes, como México, Índia e China. Mas acreditar todo o sucesso do console e a facilidade para desbloquear seu sistema seria uma injustiça. Considerado pelas produtoras como extremamente fácil para se trabalhar, a biblioteca de jogos do Playstation 2 é até hoje a maior que o console já teve na história dos games. Prova disso foi seu tempo de vida. A morte do Playstation 2, com o anúncio do cancelamento de sua produção em todo o mundo, só ocorreu quase 13 anos após seu lançamento, e não pense que era apenas jogadores nostálgicos que compravam o console. O Playstation 2 vendeu mais no Japão que o Xbox 360, com o console mais vendido de todos os tempos. Próximo do seu fim, já era possível dizer que a mais longa geração de consoles foi também a mais acirrada. Iniciada em 2006 com o lançamento do Nintendo Wii, ela acabou tendo como protagonista a disputa entre o Xbox 360 e o Playstation 3, que chegava com a difícil missão de continuar o sucesso de seu antecessor. Lançado oficialmente no fim de 2006, o Playstation 3 trazia pela primeira vez uma plataforma online completa e gratuita, a Playstation Network, PSN, e foi um dos principais responsáveis pela adoção do Blu-ray como sucessor do DVD. O discurso da Sony em seu lançamento de que ele seria o centro de entretenimento na casa do consumidor, embora lembrasse o mesmo que foi feito para o Playstation 2, fez mais sentido entre aplicativos, funcionalidade. O Playstation 3 poderia realizar quase qualquer função que um aparelho multimídia precisava em meados dos anos 2000. E também influenciou o seu preço, custando mais de 400 dólares em seu lançamento, era o console mais caro da geração. O preço e a demora em seu lançamento fizeram com que o novo sistema da Sony tivesse um início de vida difícil nos Estados Unidos, ficando atrás do Wii e do Xbox 360. Já no Japão, era o segundo em vendas, perdendo para a Nintendo. Contudo, a partir de 2007, com o lançamento de jogos como Killzone 2, Uncharted e Metal Gear Solid 4, as vendas se tornaram mais sólidas e espantaram o medo de que ele pudesse ser um fracasso. Além de sua rede online, a principal aposta da empresa japonesa para o Playstation 3 foram os jogos exclusivos que fariam grande diferença na guerra contra o Xbox 360. Vieram então o God of War 3, a sequência das séries Killzone e Uncharted, jogos da franquia Final Fantasy e surpresas como Heavy Rain, a série infamos, contribuindo para que após uma longa disputa, o console conquistasse a liderança mundial em unidades vendidas no fim de 2012. Embora ainda perca para a concorrente da Microsoft nos Estados Unidos. Mas nem tudo deu certo para o Playstation 3. Os jogadores conviveram com diversos atrasos de jogos, como Gran Turismo 5 e do já lendário The Last Guardian. A Sony também enfrentou problemas para o ramo de controles para movimentos. A revolução iniciada pelo Wii atingiu um novo nível, com o Kinect da Microsoft, criando um ambiente muito difícil para que o PS Move pudesse criar um impacto no mercado. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva-se no canal, que em breve teremos continuação dessa linda história do Playstation. Não esqueça de deixar o seu super like. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!